Salve, salve, Massa Coral, Santa Cruz é o mais querido na área, mas eu vou falar sobre Santa Cruz e falar sobre esse pós-jogo, né pessoal, essa tragédia, o jogo de Santa Cruz ultimamente estamos despertando sentimento de ódio, tá ligado, eu não gosto de sentir ódio não, mas não tem como não, esse time de Conceição, não tem como não sentir ódio nesse time não, só foi a gente elogiar que o time estava no segundo jogo sem levar gol, que o time vinha sem ser o jogo invicto, que o time desandou, pô, o menino da zaga falhando, Guedes e Italo Melo falhando, não voltaram a falhar, certo, hoje Conceição me inventa um time com Geaz no gol que eu já era imaginável, Italo Melo, Guedes, Juan Rodrigues, meu irmão, Juan Rodrigues é muito fraco, pô, o cara vendo ele jogar no estádio, o cara vendo assim, cara a cara, ele jogando, na moral, pô, o cara, não, o cara ser ruim é normal, série D o cara vai ser ruim, mas o cara ser ruim e ser burro, pô, a ruindade aliada, a burrice, é um negócio que não tem reversão, meu irmão, o cara corre errado, pô, o cara é lateral, e ele não marca o ponta do time adversário, ele não marca o ponta de jeito nenhum, meu irmão, são dois laterais horríveis, o Marco e o Vinícius também, ridículo, pô, aí vem Juan, é Marco e Vinícius, aí no meio campo, Vagninho e Matheus Souza, aí no meio campo ele bota Natson, que meu, falar de Natson mais pra frente, aí o ataque, ele bota Chiquinho na ponta, que eu esperava que ele ia botar Iago Silva já de frente, ou o Millen, mas ele botou Chiquinho, aí bota Pipica e Lucas Silva, vai aí, desde o primeiro momento de jogo, a gente já via que o ataque do Nacional do Paz, que apesar de ser um time fraco, mas o ataque, parecia ser mais rápido, ser um ataque mais intenso do que o Santa Cruz, logo nos primeiros minutos, o Santa Cruz tentava alguma coisa aqui e ali, mas a zaga dos caras é horrível, a zaga do Nacional do Paz é uma merda, é muito fraca mesmo, uma zaga que o lateral chega na linha de fundo e cruzar, o ponta chega na linha de fundo e cruzar, a bola sempre vai dar perigo, e o Santa Cruz não conseguiu aproveitar, pô, tentou algumas chances, Chiquinho pesado na ponta, Chiquinho não é ponta, ele continua inventando Chiquinho de ponta, ele continua inventando Chiquinho de ponta, e Natson no meio, Natson, essa semana Natson vem, não, porque eu não sou meio, vocês viram no vídeo, eu não sou meio ofensivo, eu não sou meio armador, eu sou meio ofensivo, eu armo jogada, eu corro 7km, vai correr a meia maratona, então se tu corre 7km, tu corre errado, meu irmão, 7km, tu pode correr 20km no jogo, mas tu corre errado, e o pior é que ele nem tava tão mal no jogo, pô, mas o que é não tá mal pra Natson, Natson, pra ele não tá mal, é só ele não aparecer no jogo, é só ele não prejudicar o time, ele tá bem, porque esse é o nível dele, o nível dele não é tá bem, ele jogou pra caramba, deu passo, deu assistência, fergou, não, o bom pra Natson, jogar bem dele, é não interferir negativamente na partida, somente, 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 então, é, o Santa Cruz, a única jogada do Santa Cruz, é a seguinte, bola vem pro meio, pra Wagner, o Matheus Souza, a Emerson Souza, aí cai pra alguma das pontas, ou cai pra ponta esquerda, que é a do Chiquinho, ou cai pra ponta direita do Lucas Silva, muitas vezes é mais pra ponta direita do Lucas Silva, e o cruzamento pra área, somente, o Santa Cruz só tem essa jogada, o Santa Cruz não tem triangulação, o Santa Cruz não tem aproximação, o Santa Cruz não tem, é, uma jogada, é, ensaiada, não tem nada do Santa Cruz, o Santa Cruz não tem, é, pra chegar ao gol, não tem o jogo, como o Constituição gosta de falar, né, eu gosto de falar, o corredor central, não existe o corredor central do Santa Cruz, que é o meio campo, não existe, é só cai pras pontas, cruza na área, ou alta, ou baixa, e pronto, e vê no que dá, é só isso, conseguimos um gol assim, que foi numa falta, né, teve o cruzamento, e o Guedes conseguiu fazer 1x0 pra gente, massa, conseguiu fazer o gol, o Guedes que tava até dando umas falhazinhas, os meus meninos parecem que a bola vem, parece que é um tijolo, eles não conseguem mandar a cabeçada pra frente, eles, os caras tavam cabeçando pro chão, pro chão, aí beleza, 1x0 pra Santa Cruz, massa, massa, tranquilidade, massa, dura o quanto tempo isso? Pouco, porque foi o Nacional de Patos, pela ponta, que não tem marcação nenhuma, ninguém marca ninguém, né, ninguém marca ninguém, nesse time do Santa Cruz, é, lateral horrível, aí vem, cruzamento, do lado de Juan, aquele ridículo, gol dos caras, um gol besta, pô, um gol besta de Santa Cruz, um gol que, véi, como é que os caras levam um gol desse, pô? Mal, é, a defesa do Santa Cruz mal, que a gente só fez o Oligiá, já ficou uma merda, enfim, 1x1, né, beleza, aí daqui a pouco, o Santa Cruz consegue fazer o segundo gol, uma bola que começou com o Guedes, ele mandou a bola pra Lucas Silva, Lucas Silva fez o cruzamento, e Pipico de cabeça fez o gol, né, Pipico, fez o gol, aí sai comemorando, vacilou, levou, Pipico é matador, e não sei o que, beleza, mas Pipico, hoje tava até bem, eu venho criticando Pipico, e não vem aparecendo, vem mal, mas hoje Pipico tava até bem, certo? Beleza, foi pro intervalo, a gente ganhou o jogo 2x1, né, se eu não me engano, acho que foi, eu venho fazer esse pró-jogo aqui, logo quando sai do jogo, certo? Quando eu chego em casa, eu começo a gravar, mas eu acho que foi pro intervalo 2x1, certo? Aí voltou pro segundo tempo, ele voltou com o mesmo time, né, ele voltou com o mesmo time, o Santa Cruz contou tentando, contou tentando alguma coisa, mas não tem intensidade, como vocês vão falar que só o caramba, né, não tem intensidade, não sei o que, o cara rodou com intensidade, qual é a intensidade, pô? Vai só ser que na metade do segundo tempo, vem o desastre, que a bola cai na zaga ali, Nathson tá vindo marcar, porque ele é isso, né, ele é o meio ofensivo, ele não é o meio armador, ele é o meio que tá em todo canto no campo, matou a bola, foi driblar na entrada da área, foi driblar na entrada da área, perdeu a bola, os caras trocaram ali rapidamente na entrada da grande área, deram a bola pra Almeida, não sei o que era do Nacional de Paz, os caras mandaram a bola no canto, gol, falha de Nathson, aí acabou Nathson no campo, acabou Nathson no time, acabou a torcida, começou a mandar ele pra aquele canto, começou a, toda vez que ele tocava na bola, ele, aí era uma vaia gigantesca, tem vaias que o cara, era uma vaia assim, que dava pra ouvir o estádio todo vaiando ele, o estádio todo tava vaiando ele, o cara, acabou o psicológico do cara, acabou, quando ele errou já deu pra ver quando o cara fica assim, ó, cabisbaixo, abaixando a cabeça, o cara fica, tá ligado, ele tava assim, apático já, o cara errou, e quando você continuou com ele em campo, o cara não tinha mais psicológico nenhum pra isso, não tinha mais psicológico nenhum pra continuar em campo, e continuou, e não fez mais nada, acabou o homem, acabou o homem, aí começou as mudanças, aí ele tirou o Italo Melo, colocou o Ian, tirou o Juan, colocou o Léo Fernandes, que é outra merda, né, aí depois ele tira a Nathson, e bota, é só você que fez duas mudanças, tirou o Chiquinho, e botou o Iago Silva, tirou o Nathson, e colocou, é, me esqueci agora quem ele colocou, velho, foi, enfim, ele tirou o Nathson, eu me esqueci quem ele botou, tava lembrando agora, é, é, não sei, ele tirou, isso aqui ele tirou o Chiquinho, botou o Iago Silva, e o Nathson, ele tirou, e colocou quem pra fazer o meio campo, não lembra, só você que ele tirou o Nathson, e o time não fez mais nada, velho, o time que eu tô tentando, 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 mas o tentar da Santa Cruz é o quê? O tentar da Santa Cruz é a mesma coisa, bola na área, escanteio, bola na área, vem pro ataque, cruzamento, é, na área, é errado, ninguém cabeceia, Pipico jogou o jogo todo, Pipico quase 40 anos jogando o jogo todo, ou seja, é, Conceição é burro, o Certo é burro, porque ele, pra mim, velho, ele vai continuar até o final da temporada, ele vai continuar, porque é, é o cara que veio pelo acesso, mas a gente vai subir, pessoal, todo jogo que é o da liderança no Arruda, a gente não consegue, lembra do Pacajuns, a gente pegou o Pacajuns no Arruda, jogo da liderança, não sei o quê, não ganhamos, empatamos, hoje no Nacional de Patos, jogo da liderança, mais uma vez, não conseguimos vencer, o Nacional de Patos é líder agora, ninguém mais enfrenta eles, ninguém mais, é, alcança eles na rodada, amanhã tem o jogo do Souza, se ganhar vai 19 também, o grupo fica embolado, o grupo fica embolado, estamos a 3 a 4 pontos de saída da zona de classificação, e é preocupante a situação de Santa Cruz, pô, é preocupante, a única maneira a gente conseguir subir era a gente fazer uma boa campanha, como eu já falei, né, mas isso acabou, pô, caiu pro terra, tem 3 jogos só, a gente não vai conseguir fazer uma das melhores campanhas de todos os grupos, a gente teria que vencer os 3 jogos seguintes pra isso, e não vamos vencer, não vamos vencer, vamos pegar agora, Campinense fora de casa na Paraíba, depois a gente pegar o Porto Igual de Maçoró, que tá ganhando de todo mundo agora, encostou em todo mundo na parte de cima da tabela, depois encerramos contra o Iguatu fora de casa, então, meu velho, é, enfim, eu tô muito desacreditado, tô muito desacreditado, é um time que não mostra evolução, um time muito fraco, e que não vai subir, esse time não sobe, pô, esse time não sobe, não sobe. Então é isso, pessoal, esse é o pós-jogo, se gostou do vídeo, já sabe, dá like, se inscreve no canal, tem o sininho, tamo junto, obrigado, é nóis, valeu!